Eee Tiziozinho, hoje é dia 17 de outubro de 2022, casalzinho de Tizio aí, fêmea esmeralda, machinho diamante negro, casalzinho aí de 11 meses, primeira vez da fêmea, primeira vez no macho, vamos ver se vai dar certo aí, se vai sair algum filhote, é a terceira galada hoje, estou aqui no meu horário de almoço, ó, o machinho ainda é pardo ainda, começando a pintar agora, aí o machinho, fêmea aí, ó, é isso aí, vamos que vamos, aí galera, hoje é terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, a Fener acabou de tirar uma casca de ovo ali do Ninho, ele tá comendo aqui, vamos ver aqui, tirar isso aqui, aí ó, Olha o que, olha o que tá acabando de nascer aí, que a Fener veio, ele tirou a casca aí, ó, aí, 18 de outubro de 2022, três filhotes de trinca-ferro aí, um ainda tá nascendo agora, aí ó, aí ó, nem nasceu, nem terminou de tirar a casca toda, nasceu dois, primeiro e o último tá nascendo agora ali, ó, olha lá, se mexendo, tentando romper a casca ali, deixa a mamãe vir tirar aí a casca pra ajudar, mamãe tá aí, ó, já coloquei uma farinhada, acho que ela vai lá tirar a casca do ovo lá, vamos ver, Olha lá, tirou a casca, a natureza é fenomenal, olha lá, tirou a casca, aí vai comer que serve de cálcio pra ela também, natureza de Deus é perfeita, pô, natureza de Deus é perfeita, tá aí, ó, vai comer agora, tá aí, mais três filhotes de trinca aí, vamos que vamos, criar é preservar, é nóis,